Nós continuamos aqui com a nossa maratona de entrevistas em busca da democracia, da liberdade, do direito do Lula ser candidato a presidente da república e que o golpe acabe o mais depressa possível. E hoje, para nós, é uma alegria ter aqui uma candidata a presidente da república, pré-candidata, senão o tribunal não está. Você pega você e a mim. Nisso eles são rápidos, injustos, justíssimos, que é a Manuela Dávila, Manuela, Manu, como todo mundo chama, é gaúcha, é jornalista, me fizeram aqui a produção, faz as coisas legais. Estou vendo. Minha mãe, eu dei essa biografia. Há 26 anos, não se nota, casada com o músico Duda Lendecker, filha de um professor universitário, de uma juíza, é filiada ao PCdoB há 20 anos, ou seja, no berço, né? Nasci filiada, basicamente, que eu dou com 24. Nasceu no PCdoB, foi integrante da Uni, aos 23 anos foi eleita a vereadora mais jovem de Porto Alegre, aos 25, a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul, feito que ela repetiu em 2010, ganhou o título de musa da Câmara, que é para mostrar o retrato do machismo no Brasil e é mãe de uma menina, Laura, que vai fazer três anos logo, tem dois anos, dezenove meses, e tem também um NTA do Guilherme, que já é um moleque. Já virou um moleque, virou um homem, já. Já virou um homem. A Manu é uma política valente, eu tenho acompanhado à distância o desempenho dela, é uma mulher que não leva desaforo para casa, defensora firme dos grandes temas pelos quais gerações aí vêm dando a sua vida, como a soberania nacional, os direitos individuais, os direitos dos trabalhadores e tudo isso. Então, para nós, por tudo isso, por ser a Manu quem é, é uma especial alegria tê-la aqui conosco no Knockout. Está todo mundo esperando, já tem pergunta de tarde, as pessoas já começaram a mandar a pergunta. Está todo mundo esperando que eu comece com alguma pergunta bem séria, bem intensa e tal. É que eu quero saber o seguinte, como é que é ser candidata a presidente da República com um filho, uma filhinha, Laura, de dois anos e nove meses? Porque chega uma hora que ou pede voto ou cuida dela, as duas coisas não dá para fazer. Como é que é isso? Então, Fernando, estou muito feliz de estar aqui no Knockout, estava olhando as paredes, cada cantinho aqui tem um pouco das lutas de muita gente, estava olhando a Evita, estava olhando o Padinho Cícero lá no canto, tem coisa que o pessoal nem vê. É, o Dr. Getúlio, Ernesto, que ontem completou 90 anos, é um pouco da história, Olga, é um pouco da história de lutas do nosso povo, do nosso continente, então é acolhedor para mim estar aqui contigo, eu fico muito feliz porque tu inspira muitas gerações também, né, tu fez, tu fez, tu fez, tu foi fazendo a tua trajetória de outra maneira, mas muito política, muito ativa, porque contar a história do nosso país também é um desafio que pouca gente gostou de ter, né, então, enfim, vamos lá, essa foi a principal reflexão minha para aceitar concorrer à presidência e eu me dei conta, eu tive a Laura, eu fiz uma decisão e fiz um movimento na minha vida para engravidar da Laura, né, um movimento que eu acho certo, serve para mim, não sei se serve para os outros. Durante o mandato? É, eu concorri a deputada estadual e não concorri a prefeitura de Porto Alegre porque a Laura tinha três meses no início do processo eleitoral e tomei a decisão que eu acharia certa um homem ou uma mulher tomar, né, a decisão de dedicar e me dedicar mais intensamente, sendo dona da minha agenda, que um parlamentar é dono da sua agenda, né, nos primeiros meses e no período inicial, nos primeiros mil dias da Laura. Quando o partido começou a fazer esse debate comigo, a primeira reflexão que eu fiz foi como eu vou ser uma candidata que concilia uma candidatura em todo o país num momento tão desafiador como esse, né, num momento do pós-golpe em que a denúncia da destruição do Estado é muito intensa, em que os ataques que eu sofri, inclusive fisicamente, por ser quem eu sou, por ser uma militante comunista, diante de uma escalada de ódio, né, plantada por essa direita na sociedade brasileira, como eu vou conseguir conciliar isso tudo? E foi uma reflexão que tomou algum tempo e tal. E eu fiz uma discussão com o PCdoB, eu falei, olha, essa sou eu, né, eu sou, eu agora sou a mãe da Laura e isso faz parte do conjunto de preocupações minhas e a gente tem conseguido partir, me acolheu, a nossa militância me acolheu e a gente tem conseguido conciliar isso. O que que significa conciliar isso? A minha agenda é estruturada a partir da minha relação com a Laura, né, então, por exemplo, se eu faço roteiros longos, a Laura vai junto, se a Laura vai junto, a dinâmica da agenda passa a compreender que existe uma criança de dois anos na agenda, a nossa militância acolhe, coloca um brinquedo num cantinho, né, tem que ter almoço na hora certa, coloca fruta no carro, me ajuda a cuidar da Laura. E tem sido um pouco um exercício revelador de duas coisas, primeiro que existe uma máxima que é certa, é preciso uma comunidade pra criar uma criança, pra mulher existir e ter protagonismo na sociedade. O PCdoB e a nossa militância tem topado ser essa comunidade. Eu fui pra Bahia agora, então, eu falava e o Vicente, que é a nossa secretária de Estado, cuidava da Laura, né, ajudava, então, esse é um lado. E o outro lado é revelador de como os homens não dividem responsabilidades com as suas mulheres. Por quê? Porque a Laura participa da menor parte das atividades comigo. E a presença dela é basicamente um escândalo. Ai, como assim que a Laura tá aqui? Quando, na realidade, a pergunta deveria ser, onde está a Laura quando ela não está com a Manoela? A sua pergunta, como é ser candidata com o bebê? E, na verdade, os homens fazem política a vida inteira com os seus filhos em todas as idades, demandando cuidados e nunca compartilham essas responsabilidades. Então, na minha família todo mundo sabe, quando ela não tá comigo, ela tá sendo cuidada pelo meu marido, que é o pai dela. Tem nada dos outros. Porque ele é o marido legal nesse, ele divide direito com você? Ele divide majoritariamente, né? Pois é, isso que eu tava pensando. Ele divide majoritariamente, ele divide... Mas ele não tem que ir lá fazer os espetáculos dele? A gente sim, tá, a gente organiza tudo baseado na minha agenda e na 10. Tem um calendário na porta de casa, que é Manoela, Duca, Laura e Guilherme. Aí a gente vai preenchendo. Sábado, tem a festa junina da Laura. Fulano leva. Duca tem show. Deutrando busca. É músico e é paraquedice. Então, tá o final de semana, porque eu também não vou escravizar ele, né? Porque a minha meta não é me tornar um homem na relação, né? Claro. Uma opressora dele. Então, vai saltar. Então, a Laura vai comigo pra Bahia. Agora fica quatro dias, vai pra área e fica saltando. Aí sobe e desce do avião, quantas vezes quiser que ela vai estar lá. A Laura não veio nessa pra saltar. A Laura não veio nessa, tá com ele. Senão, estaria aqui sentadinha com ela. Foi no Paulo Fernandes, esses dias, e resolveu que ela ia fazer cocô ao vivo. Ai, que maravilha. Foi esse espetáculo. Que coisa boa. Mas, então, eu acho que é revelador também disso. E tem sido uma lição pras pessoas também pensarem. Porque as crianças, elas são invisibilizadas no espaço público, porque o espaço público é ocupado pelos homens. E os homens não têm responsabilidades no espaço privado. E isso é o que nos tira da vida, né? Por quê? Porque cuidar de uma criança, as pessoas falam, ela não tem que estar na creche. Aí eu brinco, olha, ela não mora no Japão. Então, assim, pra ela chegar na creche, ela não vai caminhando sozinha com um apitinho que nem criança japonesa. Alguém leva, alguém busca, alguém tem que fazer o feijão e arroz. Isso é o que dá trabalho no ambiente privado. Essa é a jornada dupla que as mulheres são submetidas. Claro, que o Estado não oferece. Que o Estado não oferece. E que os homens lavaram as mãos historicamente. Então, a presença da Laura tem feito, me feito refletir e fazer um conjunto de debates sobre o espaço que é dedicado, que é colocado à mulher brasileira. Porque revela isso. A presença dela incomoda, porque não é comum, infelizmente. Bom, vamos agora começar a falar de coisa chata. 90% das pessoas que fizeram perguntas à tarde, e agora estão chegando mais aqui, pergunta de uma coisa que você já deve estar cansada de responder, que é Ciro Gomes. Eu não canso de responder nada. Eu me canso mais de responder do Bolsonaro, que é assunto muito do Ciro, que é um companheiro nosso, né? Sim, já esteve aqui, é claro. Mas o que as pessoas estão dizendo é que, na verdade, a sua candidatura a presidente da República, agora estaria tendo, o partido estaria tendo aí algum tipo de entendimento com o Ciro, para que vocês se coligassem, se juntassem o PCdoB com ele, com o PDT, para que você pudesse ser vice dele, alguma coisa assim. Existe alguma coisa, existe algum... De onde surgiu isso? Se não é verdade, de onde surgiu? Por quê? Foi um mau entendimento? O que aconteceu? Eu acho que as pessoas, elas têm a mesma preocupação que o PCdoB, né? Que é a preocupação de como nós vamos vencer as eleições. Nós, do PCdoB, nós colocamos centralidade no esforço para derrotarmos, não o Temer apenas, mas o projeto que ele representa. Para nós, não é uma variável conjuntural ganhar ou perder, porque imaginar o povo brasileiro submetido quatro anos ao desmonte do Estado e o que isso representa, desemprego, aumento da miséria, perda de perspectivas... E você já não vai mais poder dizer que é uma ditadura, porque terão sido eleitos... Exatamente. Então, assim, para nós, o centro é como barrar esse projeto e vencer as eleições. O povo fica olhando, olha e pensa, bom, como será que vai ser mais fácil de vencer? Nós, do PCdoB, Fernando, a gente fez um conjunto de movimentos que fazem parte do que a gente acha certo. Então, por exemplo, em janeiro, quando eu subi no dia 24 na minha querida Porto Alegre, no palanque, em defesa da época do julgamento justo para Lula, as pessoas diziam, a Manuela não vai ser candata porque ela está ao lado do Lula e o Lula é pré-candato. E nós dizíamos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A luta em defesa do julgamento justo para o Lula e da sua liberdade tem relação com a questão democrática, com a centralidade da saída ser democrática para a crise econômica que o Brasil vive. Da mesma forma, quando a gente foi em São Bernardo, diziam que agora vão retirar a candatura. Não. Era um debate relacionado à democracia e ao direito de Lula estar livre e concorrer às eleições. Nós temos relações históricas e positivas com o conjunto dos partidos. Não, é a maneira carinhosa com que ele tratou a você e ao Boulos no dia da prisão, lá em São Bernardo. É, muito... Eu estava lá. Expressão do tamanho dele, quanto humano. E mostra que ele talvez não exerça o fundamentalismo lulista que muita gente aí diz... Ah, a Manu está traindo a frente de esquerda, está traindo porque está fragmentando... Não, eu ao contrário, só que eu vou chegar nesse ponto. Aí o que acontece? Nós temos uma relação e eu jamais vou me somar à turma que busca construir críticas à direita ao Ciro. O Ciro foi ministro do Lula. O Ciro não é um petista, como eu não sou petista e, portanto, não tenho que concordar com tudo que o PT diz ou com o que os outros partidos dizem. Então, nós temos essa relação com ele e nós, a PCdoB, acreditamos em duas questões centrais. Vamos lá. Em dezembro, a gente construiu um programa mínimo comum do nosso campo. Inédito, né? PSOL, PDT, PT e PCdoB. Não é nem tão mínimo. São as bases para o desenvolvimento no nosso olhar. Ok, inédito. Qual seria a melhor consequência disso? A busca da unidade. Alguém do povo não concorda com a gente? Alguém do nosso povo não acha que o melhor seria unidade? E nós fizemos um gesto no nosso PCdoB que foi dizer, olha, são quatro pré-candidaturas do nosso campo. Se o problema sou eu, está resolvido. Nós do PCdoB não seremos óbvios a uma saída conjunta para o nosso campo. Sei. Certo? Por quê? Porque acho que esse é um gesto que esperam de um partido como o nosso. Existe saída conjunta? Se nós estivermos juntos, nós teremos mais força política para derrotar esse governo. Ou essa não é a questão central? Para nós é. Só que isso não teve, até o momento, resultados concretos. Então, é natural, por várias razões, inclusive pelo machismo, que sempre achem que sou eu a que vai retirar a candidatura. É natural. Estou acostumada. Ninguém fala de bolos retirar. É natural. Eu já estou acostumada. E nós seguimos fazendo gestos. Se somos nós o óbvio, se nós não somos. O problema é que, na vida real, não somos nós. Não é a minha candidatura o óbvio. Se nós achamos que existe um conjunto de questões que são relevantes e que eu levantarei durante o processo eleitoral. Para nós, não é uma questão menor a subrepresentatividade ou a não representatividade das mulheres e da juventude na política brasileira e o impacto que isso tem no nosso projeto de desenvolvimento, não combater desigualdades que afligem sobretudo as mulheres e os mais jovens e as negras e os negros no Brasil. A desconexão entre isso é visível. Eu vim de Santa Catarina ontem. Santa Catarina é o estado com a menor representação política de mulheres. É um estado que se desenvolve e que enfrenta a crise dos estados. Menor, né? É. De forma ok. Não existe nenhum estado. Apesar de ser um estado com forma de ser civilizado. Olha que loucura. Europeizado. E com alto e com desenvolvimento econômico surpreendente no último ciclo. e que enfrenta a crise dos estados. Não vou valorar porque sempre tem opinião. Mas ok. É o estado com maior diferença salarial entre homens e mulheres do país. É o terceiro estado que mais mulheres são vítimas de feminicídio. Florianópolis é a segunda capital. O que isso revela? Será que não tem... Desenvolve. As mulheres não ganham com esse desenvolvimento igualmente aos homens. Será que a subrepresentação das mulheres, nenhuma mulher deputada federal não tem um impacto nisso? Então, acho que também existe razões pelas quais eu sou candidata. Quem defende esse projeto de desenvolvimento que o PCdoB defende hoje mesmo? Então, dado que a saída conjunta para o nosso campo não está se materializando, a nossa candidatura segue, mas a gente segue acreditando na necessidade de vencer. Esse é o foco do PCdoB no processo eleitoral. É preciso que se diga a verdade indefesa do PCdoB que, na verdade, podem dizer o que quiserem, mas não é um gesto oportunista do partido que decorresse da prisão do Lula, porque antes, eu me lembro que antes, eu venho de fora, não tem nada que ver com o PCdoB. já se estava pensando na candidatura própria à presidente da República. Exatamente. Tanto que o Aldo Rebello, por causa desse rolo todo interno, acabou deixando o partido. Então, é injusto com o PCdoB dizer que é um oportunismo. Um é a saída do Aldo, mas nós lançamos a nossa pré-candidatura em novembro do ano passado. Aliás, no Congresso que lançou essa candidatura o presidente Lula foi. Por quê? Porque, como tu mesmo mencionaste, ele sempre viu com naturalidade que um partido como o nosso partido nunca lançou candidatura de brinquedo. Nós lançamos candidatura em 30 e em 47, ou seja, dois momentos emblemáticos da história nacional e em 2018. Acho que isso demonstra o significado ou a relevância que nós damos para esse ciclo aberto no pós-golpe. Né? E em 47, você fala do Ied Fiusa. E em 30, o Minervino, que era um operário de Oliveira. Minervino de Oliveira. Então, são dois momentos emblemáticos da história nacional e um terceiro que, para mim, é igualmente relevante diante do largo período de ilegalidade da vida dos comunistas no Brasil. agora, para muita gente, um pouco até para mim, foi uma certa surpresa o PCdoB decidir com a candidatura própria por causa do que parecia ser um cimento sólido que juntava o PCdoB ao PT. porque, se a gente olhar o governo Lula e o governo Dilma, pô, alguns dos ministérios mais importantes, mais, alguns até simbólicos, como o Ministério da Defesa, se entrega um comunista num país com as forças armadas que estão anticomunistas, isso é um grau de confiança, um grau de entranhamento entre os partidos muito grandes e mais do que isso, Ministério do Esporte, Ministério disso, Ministério daquilo, ou seja, era uma união que parecia aqueles casamentos que não acabam nunca. E, de uma hora para outra, me sai o PCdoB com a candidatura, primeiro com a conversa de que ia ter candidato e depois sai com a candidata. Aqui, houve algum, houve algum estremecimento? Não, acho, do ponto de vista de partido, não estou falando doceio do Lula, que eu sei, eu vi o carinho com que a gente tratou, mas teve algum bastidor, algum subsolo que a gente não ficou sabendo? Não, acho que tu acertas, nós somos o partido que a relação mais antiga tem com a chamada Frente Popular, nós apoiamos, o pessoal olha as vitórias, os quatro governos, os dois Lula e os dois Dilma, mas nós estivemos juntos em sete eleições, desde 1989 com esse ciclo aberto com a redemocratização ali, a gente apostou com o João Amazonas ainda vivo na ideia da construção de uma frente, nós estávamos certos, nós e o PT juntos com outros aliados fomos construindo isso que resultou no primeiro governo, no segundo, no terceiro, no Lula e depois na reeleição da Dilma. Acontece que entre esse ciclo e agora existe um golpe no meio do caminho, e na nossa interpretação o golpe abre um novo ciclo político, e nesse novo ciclo para a gente o processo eleitoral tem duas dimensões, não pode ser nunca só uma, uma é a defesa da democracia, a denúncia do golpe, a defesa do legado daquilo que nós construímos, mas outra importantíssima é apontar que existe um caminho para ser trilhado para frente e nós, quando lançamos a candatura, decidimos conjugar essas duas questões, olha, existe um caminho, a busca desse caminho deve ser o debate com a sociedade brasileira sobre um projeto de desenvolvimento nacional, aí diferenças que nós historicamente também tivemos, porque a gente sempre esteve junto, quando a gente está junto é que nem casar, às vezes a gente faz de conta que começou a gostar de mocotó no almoço de domingo, mas a gente continua gostando de churrasco, a gente comeu de mocotó no domingo, churrasco no outro, a gente sempre apontou, por exemplo, limites do que nós achávamos da ausência da condição para a construção desse projeto. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.